Olá, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Jéssica Santana. Então, pessoal, eu tenho uma novidade. A partir de hoje, nós vamos dar início ao uso do volume 3, ok? Do livro didático, livro novo, certo? Então, prometam para mim que vocês irão mantê-lo organizado, com a caligrafia legível, certo? Irão pontuar os textos, irá colocar o acento gráfico nas palavras, iniciar com letra maiúscula, combinado? Então, tudo bem, certo? Façam-me o favor de abrir o livro na página 4, certo? E vamos começar a estudar. Multiplicidade de vozes, um mundo de palavras em diálogo. Então, vejam só, quando nós ouvimos a palavra multiplicidade, nós pensamos de forma imediata em múltiplos, não é verdade? Então, a multiplicidade de vozes é a quantidade de vozes que há em uma sociedade. São vozes que concordam ou vozes que discordam, ok? Então, se nós nos reunirmos na sala de aula, ali, em um debate, há multiplicidade de vozes, há múltiplas vozes que dialogam sobre uma temática estabelecida por alguém, ok? Então, prosseguindo, a literatura, como você já estudou, diz respeito a uma forma de arte na qual o escritor se utiliza, essencialmente da palavra, para expressar e comunicar algo. Assim, a literatura é um ato de criação que se dá pela construção de textos, um poema, um conto, um texto teatral e etc. Que passam por um processo criativo e de constante diálogo por outros elementos culturais à nossa volta. Então, eu sempre comento com vocês que a literatura, ela é a forma de expressão artística, não é verdade? E ao longo do tempo, os seres humanos foram desenvolvendo diversas modalidades de manifestação artística, com o objetivo de reconstruir ou construir, ok? Os mundos real, imaginário, psicológico e ficcional, resguardando em nossa memória e registrando também a nossa cultura, ok? Então, temos que ter em mente, pessoal, que a literatura, ela é arte, ok? Ela é uma manifestação artística dada através das palavras, ok? Quando conversamos, muitas vezes, citamos as falas ou opiniões de outras pessoas. Nossos discursos se cruzam com os discursos de outros indivíduos, pois somos influenciados pelo que os outros dizem. O mesmo ocorre quando alguém produz um texto. Há nele o eco de diferentes vozes. Ao escrever, o escritor mobiliza seu repertório e seu conhecimento sobre a língua e, em seguida, utiliza tais referências em sua própria obra, em um ato de recriação, ok? Então, o que é que esse parágrafo, ele quer dizer? Que quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós dialogamos, citamos as falas ou as opiniões de outros, ok? Os nossos discursos, eles estão sempre se cruzando com os discursos de outros indivíduos. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo que os outros dizem. Nós somos influenciados pelo que os outros vestem. Nós somos influenciados pelo que os outros ditam enquanto moda. Então, o ser humano, ele é influenciável. Agora, basta ao próprio indivíduo estabelecer um limite dessa influência. Deu para entender? Então, vamos prosseguir. Primeira questão. Observe na imagem de abertura. Procure verificar o que nela se encontra em destaque. Depois, reflita sobre as relações que podem ser estabelecidas entre ela e o tema da unidade. Então, vocês vão observar a imagem de abertura e vai procurar verificar o que tem, ok? Nela que se encontra em destaque. E depois, você vai refletir sobre as relações que podem ser estabelecidas entre ela e o tema da unidade, ok? Número 2. Ao escrever um texto literário, o escritor faz uso da linguagem e apropria-se muitas vezes de elementos de outras pessoas. Textos que já foram lidos e apreciados por ele. Você já havia pensado sobre o processo de criação de um texto literário? Já teve vontade de escrever algo inspirado em uma história que tenha lido? Vejam só. Sabe-se que existem os textos literários e os textos não literários. E os textos literários, eles são tão comuns que nós nem sequer imaginamos. Por exemplo, uma fábula é um texto literário. Um poema é um texto literário. Então, em algum momento da tua vida, você já quis produzir um texto literário? Para que você produzisse esse texto, você se inspirou em outros textos que você já leu? E aí? Comenta comigo. Terceira questão. Há vários livros e filmes que fazem referência a textos clássicos como Romeu e Julieta de Shakespeare ou Don Quixote de Miguel de Cervantes. Você já leu algum livro ou assistiu a algum filme ou peça em que a história faça referência a outra? Você já assistiu ou já leu algum livro que a história dele faz referência a uma outra história, a um outro enredo, a uma outra narrativa? E aí? Se sim, responda quais foram, tá? Quarta questão. Nessa unidade, retomaremos o universo teatral. Nele também pode haver o processo de diálogo entre textos, a encenação e as adaptações de textos teatrais. Uma forma, de uma forma geral, podem ser consideradas recriações do texto original. Com qual dialogam? Explique. Vejamos. Nessa unidade, nós vamos voltar a estudar o texto teatral. Nele também pode haver o processo de diálogo entre textos, ok? Então, em um texto teatral pode sim haver esse diálogo entre textos, que é chamado de intertextualidade. Quando há o diálogo entre os textos, dá-se o nome de intertextualidade, ok? A encenação e as adaptações de textos teatrais, de uma forma geral, podem ser consideradas recriações do texto original, com o qual dialogam? Explique. Vejam só, meus amores. Nas feiras de conhecimento que eu já produzi para a escola, para o Colégio Atalanto, eu fiz um roteiro, criei um roteiro, que é um texto de uma peça teatral, certo? Com o seguinte tema. No momento em que eu falo que criei um texto teatral a partir do conto da Chapeuzinho Vermelho, há um diálogo entre esses textos, não é verdade? Há um diálogo entre o conto e um diálogo entre o texto teatral. Então, existem sim recriações, ok? A imagem de abertura do capítulo é um semáforo que faz referência a uma icônica banda de rock inglesa dos anos 60, The Beatles. Você reconheceu essa referência? O grupo fotografou a capa de um dos seus discos na A.B. World, uma rua em Londres. A foto tornou-se um clássico e a rua ganhou fama mundial. Ainda hoje, há diversas missões a esse conhecimento. Com a literatura, acontece algo semelhante. Na abertura da unidade, refletimos sobre aspectos relativos à construção do discurso, em especial à literatura. Nesse capítulo, iremos discutir os conceitos de criação dos textos literários que nascem inspirados em outros. Você já sabe que existe um diálogo constante entre o que se lê e o que se escreve. O escritor, antes de ser escritor, ele é um leitor. As obras que ele lê influenciam no seu processo criativo, ok? Primeira questão, pessoal, reflita com seus colegas como a imagem de abertura do capítulo se relaciona ao tema contar e recontar histórias. Após a discussão, compartilhem com a turma e com o professor as relações estabelecidas por vocês. Meus amores, prestem atenção. Nós já sabemos que a imagem de abertura do capítulo é a capa do disco do The Beatles, ok? E essa imagem, ela remete ao universo da música, denotando a ideia de intertextualidade. Destacando também como existem vários elementos que servem como fonte de inspiração criativa, certo? Número 2. O título do capítulo nos remete ao ato de narrar, indicando um princípio criativo que se inspira em outras histórias. Isso nos leva ao universo da leitura e das relações entre textos, sugerindo que o ato de escrever se desenvolve por meio do diálogo com outros textos. Você concorda com essa relação? Você considera que também existe a possibilidade de recriação de um texto literário já conhecido? Vocês acham que durante um processo de criação exista a intertextualidade? Que durante um processo de criação exista um diálogo entre textos? Ok? Número 3. Nós somos influenciados por livros, conversas, músicas, filmes. Ou seja, temos muitas referências ao criar qualquer texto. Pensando nisso, quais são as suas principais inspirações atualmente? Então, segundo a questão, nós somos influenciados por vários itens, por vários elementos, como a música, conversas e filmes. Ok? Em que é que você se inspira hoje? Você está se inspirando em que? Em alguma leitura? Em alguma música que você está ouvindo? Em algum filme que você viu? Então, responde para mim. Ok? Quarta questão. Você acha que também pode ser ou gostaria de ser uma fonte de inspiração para outras pessoas? Em que aspecto? Ok? Então, você acha que também pode ser uma fonte de inspiração para outras pessoas? O que é que você acha? Eu, enquanto professora, eu sei que eu inspiro outras pessoas. Inspiro alguns alunos. Ok? Até que hoje eu tenho alguns ex-alunos que são professores porque se inspiraram em mim. Então, você acha que você é inspiração para alguém? Em que aspecto? Responde para mim. Ok? Então, lembrando que todas estas respostas, elas são pessoais. Mas, meus amores, sejamos críticos. Ok? Façam, respondam com bastante atenção, porque exercitar o senso crítico é uma virtude. Certo? Então, aproveitem este momento. Ok? Espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram para mostrar essas respostas. Ok? Neste caso, se você for escrever no caderno, somente a resposta é suficiente. Ok? Lembrando que, ao escrever, cuidado com a caligrafia. Eu preciso entender o que vocês escrevem. Certo? Vamos agora estudar um pouco sobre Dom Casmurro. Ok? Para ler este livro gratuitamente, acesse o site do Piagê. Ok? Ou você também pode apontar a câmera do celular para este QR Code. Caso não funcione, vocês devem baixar o aplicativo, certo? O leitor de QR Code. Aí aponta a câmera que vai ser linkado diretamente. Ok? Então, vamos lá. Dom Casmurro é uma obra de Machado de Assis, que é um escritor brasileiro relacionado ao movimento literário realismo, que escreveu romances, contos, peças de teatro, poemas e crônicas muito apreciados pelos leitores até hoje. É considerado por estudiosos e leitores um dos mais importantes escritores nacionais. Depois de conhecer um pouco sobre o escritor Machado de Assis, é hora de ler um trecho de um pastiche criação literária que retoma outro texto. Inspirado no estilo do autor brasileiro que remete o leitor às obras literárias mencionadas nos vídeos. Vamos agora estudar as modalidades do texto dramático. Então, quando eu falo de modalidades do texto dramático, eu me refiro às várias formas que o texto dramático pode ser apresentado. Ok? Como, por exemplo, a tragédia, o drama, a comédia, a faça. Ok? Então, vamos ao slide. Aqui, eu tenho as máscaras da tragédia e da comédia. Ok? E acompanha a leitura comigo. No texto dramático, temos o texto em si que constitui o discurso das personagens e as chamadas indicações cênicas. Texto já injuntivo e instrucional, com as coordenadas iniciativas diretas, através das quais ficamos a conhecer o espaço e o modo como a personagem deve agir. Então, temos aqui o primeiro tipo de discurso, o que é o diálogo. O locutor e o interlocutor comunicam entre si, através de uma interação discursiva baseada em atos de fala, com uma determinada cadeia de referência. Então, eu quero explicar para vocês o que é que significa atos de fala. Mas, o que seriam os atos de fala? São as ações realizadas linguisticamente e a sua descrição tipológica correspondente a uma tentativa de caracterização dessas ações. Então, nós podemos entender pelo ato de fala, a intenção do falante ao produzir um enunciado. Sabe-se que o indivíduo, ele possui várias intenções ao falar, não é verdade? Então, quando eu falo, olá, tudo bem? Qual é a minha intenção ao falar isso? A minha intenção com esse ato de fala é cumprimentar alguém. Mas, quando eu falo, rapaz, cuidado, qual é a minha intenção? A minha intenção é dar um conselho, ajudar aquela pessoa. Ok? Então, combinado? Vamos continuar. O monólogo. O monólogo é uma produção verbal na ausência direta de interlocutor, mas com um interlocutor virtual no próprio sujeito da enunciação. A partes. A personagem faz comentários diretamente para o público, que assim passa de ouvinte para interlocutor. Para que haja teatro, tem que haver um determinado texto dramático. Ou seja, uma peça escrita destinada a ser representada por atores. Ok? Olha aqui a imagem para representar. Agora, o que é um texto dramático? O texto dramático, pessoal, tem como finalidade ser representado. Ok? Ensinado. Certo? As falas ou atos de enunciação ocorrem diretamente sem narrador. Apresenta personagens que interagem com outras na presença do público aqui. Ouvintes ou leitores. Refere-se normalmente a um curto espaço de tempo na vida dessas. Predominam elementos dêíticos. Eu, tu, aqui, agora, isto, assim, indicando que a ação decorre em direto. Que a ação ocorre diretamente. Tem pouca variedade de espaços e um espaço-tempo limitado. Apresenta um universo de referência na base da intriga. Que, ao evoluir, cria a ação. E é escrito por um dramaturgo. Certo? Então, anota aí a diferença entre o texto narrativo e o texto dramático. O texto narrativo é para ser lido. Enquanto o texto dramático é para ser representado. O texto narrativo possui as personagens. São caracterizadas ao longo do texto. E apresentadas pelo narrador. Já no texto dramático, as personagens, elas são encarnadas. Ensinadas por atores. O texto narrativo utiliza a linguagem verbal. Enquanto o texto dramático, ele possui a linguagem verbal e não verbal. Ok? No texto narrativo, os ambientes, tempo e espaço são descritos pelo narrador. O texto apresenta discurso direto e discurso indireto. Certo? No texto, o tempo verbal predominante é o pretérito perfeito e imperfeito. E também no texto narrativo, predominam as primeiras e segundas pessoas gramaticais. Ok? E já no texto dramático, o texto apresenta apenas discurso direto. O tempo verbal predominante é o presente. E predomina a terceira pessoa gramatical. Qual é a terceira pessoa gramatical? Ele, ela, eles e elas e o lhe. Ok? A atividade do dia, ela se encontra entre as páginas 10 e a página 13. Ok? Então, vamos lá. Para que vocês respondam as questões do dia, certo? Terão que fazer a leitura desse texto. Capitu, memórias póstumas. Certo, pessoal? O código da aula de hoje é DRAMA. Não deixa de ir até o meu Instagram para comentar, para falar o código de presença e confirmar a tua participação na aula de hoje. E até a próxima aula, meus amores. Espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram com as respostas pessoais e a atividade do dia respondida. Ok? Um grande beijo e até já já. Tchau, tchau.